Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Gente, hoje vou mostrar pra vocês dois olhinhos que eu estou usando até um bom tempo que eu estou usando eles e estão dando um excelente resultado no meu cabelo. São dois olhos aí bem populares que as pessoas vocês já devem conhecer, que é o óleo de coco e o óleo de rícino. Essa primeira é o óleo de coco, que é esse aqui ó, dessa embalagem aqui maior. Ele é da marca Pharmax. Vocês encontram em qualquer loja aí pelo Brasil, vende esses óleos dessa marca Pharmax. E é bem baratinho gente, esse aqui me custou 6 reais, já usei bastante ó. Esse aqui é o óleo de coco e ele vem 100 ml. Esse aqui já tem algum tempo que eu tenho. Já tem acho que já tem quase um ano que eu tenho esse óleo aqui e já usei vários frascos desse aqui. Esse aqui foi o último que eu comprei, inclusive tenho ele até desde o ano passado e deixei de usar porque meu cabelo cresceu bastante gente. Esse aqui é o óleo de... poxa agora esqueci o nome. Esse aqui é o óleo de rícino. Você pode ver que a embalagem já tá acabadinha já. Já descascou aqui o nome aqui na frente, já saiu. Não dá pra ver direito o nome. Mas ele é da mesma marca da Pharmax. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês de óleo de coco. É a mesma marca. Ambos são da marca Pharmax. E esse aqui eu usei bastante né, pro crescimento do meu cabelo. Usava ele duas, três vezes por semana. Que esse aqui de óleo de rícino. E ele deu um resultado muito bom gente. Meu cabelo cresceu bastante com ele. Inclusive até parei de usar porque né, já meu cabelo já tá num tamanho ok né. Já passou da cintura. Então eu já dei uma pareidinha de usar ele. Por isso que ele tá assim né. Meio encostado. Não usei mais. E a embalagem inclusive já tá assim né. Já desbotou a embalagem. Não dá pra ver direito né. A letra né. Mas ambos são da mesma marca. Então vou mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo hoje. Vou deixar aqui a foto aqui do lado. E eu uso esse aqui gente. É o óleo de coco. Mas pra fazer uma equitação. Fazer misturinhas com creme. E o óleo de rícino eu usava bastante no couro cabeludo. Já fiz também uma equitação com ele. Ele é bem grossinho sabe. A textura desse aqui que é o óleo de rícino. Ele é mais grossinho sabe. Ele tem um cheirinho assim meio que de mato. E esse aqui não. Esse aqui é mais líquido. Como vocês estão vendo aí. Ele é bem mais líquido. O óleo de coco. E eles são 100% natural. E vem dizendo aqui na embalagem desse aqui de óleo de coco. Que ele pode ser usado também no corpo. Vou mostrar pra vocês assim bem de perto. Vem dizendo aqui na própria embalagem. Se dá pra vocês verem aí direitinho. Mas ele é pra usar no corpo também. Não só no cabelo né. Pra usar no corpo também. Mas eu nunca usei no corpo. Só usei no cabelo mesmo. Pra poder fazer hidratação. Humectação. Né. Potencializar né. Os cremes. Eu gosto muito de usar junto com esse creme aqui da Scala. Dona Scala. Eu uso bastante com ele. Faço misturinhas também. E eu gosto muito de usar. Pra fazer misturinha. Então faço misturinha com Scala. Com os outros cremes também. E o óleo de rícino não. O óleo de rícino eu faço misturinha. Porque eu achei ele muito grossinho. Só pra fazer misturinha. Aliás já fiz misturinha com ele já também. Com óleo de rícino. Aí fica a seu critério. Mas eu usava mais assim no couro cabeludo. Cimento do cabelo. E é muito bom pra queda também. Eu usava assim gente. Quando eu ia dormir. Eu passava no couro cabeludo né. Massagiava né. Assim dividia o cabelo em várias partes. Tanto na frente. Tanto na frente. Como na parte de trás do cabelo né. Aí eu massageava o couro cabeludo. Dormia né. Com ele no cabelo né. Aí no dia seguinte eu lavava meu cabelo com shampoo. Pra retirar. Usava o creme normalmente no cabelo. Pra fazer a hidratação. E pronto. Eu fazia isso umas duas, três vezes por semana. E o meu cabelo cresceu bastante. Inclusive vocês podem ver aí na foto né. O tanto que ele cresceu. E gostei muito de ter usado eles. Então os óleos no momento que eu estou usando. Essa marca aí. Farmax. E vende todas as farmácias aí. Que você encontra ele né. Eu vejo muita gente fazendo resenha dessa marca aí. Desse óleo. Inclusive eu acho que tem muita gente que fez aí. Quando o óleo de rícino fez um maior sucesso. Eu vi muita gente usando essa marca Farmax né. O óleo de rícino. É isso aí gente. A dica que eu dou pra vocês usarem. Pra fazer uma equitação. E pro crescimento do cabelo. É o óleo de coco. E o óleo de rícino. O óleo de coco eu uso mais pra hidratar o cabelo. Pra fazer uma equitação. E o óleo de rícino eu usava também. Eu já usei várias vezes pra fazer uma equitação também. Mas eu usava mais no couro cabeludo. Pra acelerar o crescimento. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixe seu joinha. Comente aqui. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber novos vídeos. E também não se esqueça de me seguir no Instagram. Arroba Cris Lima 311. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.